Hoje, na manhã de quinta-feira, a BetonMix de Polcho Redondo realizou um trabalho na sede do União em Taió, a concretagem do piso do galpão de 300 metros quadrados. Esse processo é essencial para garantir a qualidade e a durabilidade da obra. E a escolha da BetonMix para executar essa etapa é essencial, proporcionando sempre um concreto de excelente qualidade. A qualidade do concreto é um aspecto vital em qualquer construção e a BetonMix tem se destacado no mercado por sua consistência em fornecer produtos de alto padrão. Além disso, a BetonMix demonstra comprometimento não apenas com a entrega de um produto final de qualidade, mas também com o cumprimento de prazos e a satisfação do cliente. Dessa forma, a realização da concretagem representa um marco na construção do galpão e na história de sucesso da parceria entre BetonMix e União de Taió. Abertura de BetonMix e União de Taió Abertura de BetonMix e União de Taió